O bode show pela sala, o outro pela janela, os moleques puxam e puxam e puxam e puxam Iucur e puxam, vai, 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 vai! e curre, curre por maneira e curre ou as emprunteus por exemplo na festa da árvore, ca, joga em tempo na festa da árvore, ca, joga em tempo na festa da árvore, ca, joga ai ca, joga pra cima vai prepara pra pavotar, prepara, prepara pra pavotar Chega no palpaputa, chega no palpaputa Chega no palpaputa, chega na treva do palpaputa Chega no palpaputa, chega no palpaputa 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 Chupa, chupa, vem e vai Chupa, 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 chupa Chupa, volta, puta, chupa, chupa Chupa, volta, puta, chupa, 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 chupa Quer ver ela se pá, da alça da modela Quer ver ela se pá, da balinha da modela Quer ver ela se pá, da alça aqui da modela Mas quando chega no volume a safada se revela Se ataca no pó, xereca, xereca, no pó, xereca Xereca no pó, xereca Se ataca no pó, xereca Versão Corrado, vinheta louca Coralha nofilha tá louca quando fez 여�acão da filha tá louca Joga naanceca no cara da boca o o o o o o Que porra é essa? Segura o swing, parceiro O nome do assunto é a poréia, tá ligado? A poréia, é daquele jeitão Igu, cadê Igu? Igu, vamos fazer aqui, Igu, vem Igu Rios, vamos fazer aqui Vem, Igu Rios, faz ela pra gente, vem